A gente amadurece, abandona os antigos ideais, esses se desfazem em pó, em pedaços. Agora, se não há uma outra vida, é preciso construí-la a partir desses pedaços. E, no entanto, é uma outra coisa que a alma pede e quer. E em vão um sonhador remexe, como que nas cinzas em seus velhos sonhos, procurando nessas cinzas, ao menos, uma centelha para soprá-la. E, através do fogo renovador, aquecer o coração esfriado e ressuscitar novamente nele tudo que antes era tão belo, que tocava a alma, que fazia o sangue fervilhar, que arrancava lágrimas dos olhos e que iludia. Com tanta perfeição? Sabe que agora, em certos dias, gosto de lembrar e visitar aqueles lugares onde um dia fui feliz, do meu jeito. Gosto de construir meu presente de acordo com o que é irremediavelmente passado. E sempre vagueio, como uma sombra, sem necessidades e sem objetivos, melancólico e triste, pelas ruas e pelos becos. Que recordações! Me lembrar, por exemplo, que há um ano atrás, exatamente aqui, exatamente nessa época, nessa mesma hora, por essa mesma calçada, eu vagava. Tão sozinho e melancólico como agora. E lembrar que os sonhos de então eram tristes. E, embora não fosse melhor, de algum modo eu sentia que viver era mais fácil, mais tranquilo. Não havia esse pensamento obscuro que agora se apegou a mim. Não havia. Não havia esses remorsos. Esses remorsos lúgubres e sombrios que agora não dão descanso. Nem de dia, nem de noite.